Sabe aquele lanche generoso e divertido para toda a família? É o cachorro quente de forno. Além de fácil de fazer, ele fica lindo. Bora para a cozinha? Para a massa nós vamos precisar de farinha de trigo, ovo, leite, manteiga, fermento biológico seco, açúcar, óleo e sal. Na tigela eu já coloquei a manteiga e entro com o leite levemente aquecido. O leite aquecido, além de amolecer a manteiga, ele ativa o fermento, que eu já vou colocar também. O leite tem que ser morno para ativar o fermento e não matar. Teste na sua mão, ele deve ter uma temperatura agradável. Quem tem bebê em casa sabe muito bem do que eu estou falando. Vou acrescentar o açúcar, o óleo e os ovos, que eu sempre quebro à parte, por segurança. E eu vou misturar bem esses ingredientes por um minuto. Ingredientes bem incorporados, o fermento já acordou, dá para sentir pelo cheiro. Vou acrescentando a farinha que foi peneirada e vou colocar metade da farinha primeiro. E misturar ainda com o fuê. Primeira parte da farinha incorporada, vou colocar o restante e só agora o sal. E não consigo misturar mais com o fuê. Então vou misturar com a espátula. Misturei a massa e transferi para a bancada enfarinhada, porque agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que sovar a massa por uns 10 minutos. O que é sovar, Nando? É esticar e dobrar, esticar e dobrar, esticar e dobrar, até a massa ficar lisa e bonita. Sempre sovando. E olha que massa linda! Este é o ponto da massa. Não gruda na mão, mas se você enfiar o dedo, ela gruda um pouco. Está perfeita! Dei um formato arredondado à massa, voltei para aquela mesma tigela que eu comecei o preparo, que já está enfarinhada. Cubro com um pouco mais de farinha. Topo com o tecido, que vai cobrir bem, e deixo crescer até dobrar de volume. Para o recheio, vamos precisar de salsicha, molho de tomate, tomate, azeite, cebola, pasta de alho, salsinha, pimenta calabresa, sal e pimenta do reino. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Lavei, sanitizei o tomate, cortei em quartos, retirei as sementes, estou cortando em tiras, giro as tiras e corto em cubos. E nem precisa ser muito pequenos. Lavei bem e coloquei as salsichas para ferventar por uns 3 minutos. E já vou escorrer e lavar novamente. E é só cortar em rodelas. E o corte nem precisa ser muito fino. Repiquei a cebola, e eu já mostrei aqui no canal como fazer, e já trouxe para a panela para refogar. Para isso, um belo fio de azeite, e uma pitada de sal, que agiliza o refogado. A cebola ficou transparente, começou até a dourar, vou acrescentar a pasta de alho e refogar. Só que aqui é bem mais rápido. Na sequência, já acrescento o molho de tomate, dou uma misturada rápida, acerto o sal, tempero com pimenta do reino, e deixo cozinhar uns minutinhos, para esses sabores se misturarem. O molho cozinhou e reduziu um pouco, já vou acrescentar a salsicha e o tomate, misturar rapidamente, desliguei o fogo, acertei o sal, e agora eu vou acrescentar a pimenta calabresa, e a salsinha repicada. Misturar e reservar para esfriar um pouco antes de usar. Deixe o recheio bem suculento, para ficar gostoso, mas não muito líquido, ou vai molhar a massa, e atrapalhar na hora de assar. Olha como a massa desenvolveu muito bem, está super fofinha. Já vou dividir ela ao meio, transferir metade da massa para a bancada, que já abri num formato mais ou menos retangular. Um pouco mais de farinha por cima, e vou abrir como já fizemos por aqui. Do meio para frente, do meio para trás, do meio para um lado, e do meio para o outro lado. E continua assim, até o tamanho da assadeira. A assadeira grande, bem untada com manteiga, vou colocar a massa no centro, e vou arrumando no sentido das laterais, onde eu procuro deixar uma bordinha. Sobre a massa, eu distribuo o recheio, que já está frio. É muito importante, que a massa já entre no forno pré-aquecido. Então, ele já está ligado a 180 graus. Para esse tipo de preparo, o forno tem que estar pré-aquecido. Então, ligue já. Abri a outra metade da massa da mesma forma, e coloco sobre o recheio. Para a massa ficar bem distribuída, coloque no centro, e vá acertando no sentido das laterais. Por cima de tudo, pincelo com uma gema, e levo para o forno, que já está pré-aquecido, até ficar bem dourado. Está gostando deste vídeo? Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, continuando na cozinha, nas suas redes sociais. E clique no sininho, para ficar por dentro das novidades. Deixe no forno, até ficar bem dourado. E assim que tirar do forno, bem quente, pincele com manteiga. Vai dar uma casquinha mais crocante, e mais saborosa. E agora, vem a parte mais difícil do preparo. Esperar esfriar um pouco, para servir. Mas é só um pouquinho. Prepare aí, e chame a família, os amigos, todos que você gosta. A diversão é garantida. Até a próxima.